O Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão desta quinta-feira, que delibera sobre a legalidade das prisões em segunda instância. De acordo com a Agência Brasil, os votos dos 11 ministros e a manifestação da Procuradoria Geral da República vão ser proferidos somente na próxima quarta-feira. Nesta quinta, se manifestaram a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos que entraram com ações para anular as prisões. O Supremo se pronunciou favorável à prisão em segunda instância em várias ocasiões desde 2016, mas agora analisa o tema a partir de três novos recursos. Se for decidido que a prisão só pode ser feita até que todas as instâncias sejam esgotadas, vários presos podem ser beneficiados, inclusive o ex-presidente Lula, detido desde abril do ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro. Legenda Adriana Zanotto